Em Nanuque, o Ministério Público funciona no prédio do Fórum. O órgão, que é representado pela promotoria, atua em investigações e processos judiciais em prol da sociedade. Segundo o doutor Tomás Henrique Zanella Fortes, promotor responsável pela segunda promotoria, o Ministério Público é uma instituição autônoma e independente de executivo, do legislativo e do judiciário. Em breve síntese de quais as funções do Ministério Público, o Ministério Público surgiu para defender a população no quesito criminal, para sua atração na esfera criminal, onde o Ministério Público era o órgão independente do Estado incumbido na persecução penal, em processar, em acusar aqueles que cometeram um crime, para que isso não ficasse na mão da vítima em sujeito a eventuais vinganças e também não ficasse na posição da vítima e pudesse ser esquecido por algum motivo, aquela pessoa não teria tempo ou condições de promover uma acusação. Então isso o Estado promoveu, criou um órgão independente para que pudesse fazer isso. Só que com o tempo o Ministério Público no Brasil e em diversos outros lugares do mundo ganhou outras funções, seja ela na tutela dos direitos coletivos, individuais, homogêneos, que é mais a atuação extrajudicial. Se confunde também com a judicial, o Ministério Público nessas áreas promove também ações judiciais, mas também atua muito na esfera extrajudicial para tentar resolver esses conflitos e defender o interesse e direito das pessoas na esfera sem precisar ingressar com uma ação, tudo de forma pacífica extrajudicialmente. Nessa esfera extrajudicial, o Ministério Público atua na promoção de diversos direitos, basicamente tendo como norte duas questões, os direitos coletivos e os direitos individuais indisponíveis. Os direitos coletivos, tentando fazer uma explicação não técnica aqui, com um perdão um pouco imprecisa, mas tentando traduzir isso de uma forma fácil de se entender, seriam aqueles direitos que são de todos juntos, é da população inteira junta, não é de ninguém especificamente. Como eu posso dar exemplo aqui, por exemplo, a poluição do rio Mucuri. Que toda a coletividade tem o direito que o rio Mucuri seja limpo, que o ar seja limpo, que não exista um desvio de dinheiro público, que não exista corrupção. Ou direitos individuais indisponíveis, que são aqueles direitos de cada cidadão, que ele não pode dispor, ele não pode assinar um contrato e renunciando tal direito, como o direito à vida, como o direito à dignidade, como o direito à saúde, à educação. Ninguém pode vender a sua vida, ninguém pode assinar um contrato dispondo, alienando o seu direito à educação. O Ministério Público é um órgão fiscalizador e, por isso, tem a função de investigar o poder público e privado em diversas áreas. Aplicando a atuação nessas diversas áreas, o que o Ministério Público pode ou não fazer. Por exemplo, a minha promotoria de justiça, a segunda promotoria de justiça, atua na área de saúde. No direito à saúde, o Ministério Público pode intervir naquilo que for indisponível, que a pessoa tenha um atendimento à saúde digno. O lógico, nós não somos a Secretaria de Saúde, nós não marcamos consulta, nós não operamos ninguém, não marcamos cirurgias e não fornecemos medicamentos aqui. Mas, se a Secretaria de Saúde, a farmacinha, o hospital não estiver prestando o seu serviço adequadamente, o cidadão pode procurar o Ministério Público, que nós vamos tentar resolver isso com o Estado e, em último caso, entrar com uma ação judicial para garantir o direito da pessoa a ter um medicamento, a ter uma cirurgia, a ser realizada uma transferência, principalmente naqueles casos em que o cidadão não puder fazê-lo por si próprio. No direito ao consumidor, novamente, o Ministério Público pode atuar no direito coletivo, ele não pode pedir o reembolso de dinheiro para ninguém, porque isso é um direito disponível. Mas, ele pode atuar numa propaganda abusiva, numa prática comercial abusiva que esteja acontecendo por determinado comércio da cidade e que estejam atingindo todos os seus cidadãos. De uma maneira geral, educação. Também entramos aqui numa área que não é só coletiva, como indisponível. Diariamente, semanalmente, atendemos aqui casos em crianças que não conseguiram vaga em escola, creche, oficiamos o município para, em último caso, entramos com a ação para que seja garantido o direito à educação, o direito ao transporte escolar também, nessa área, por ser indisponível, podemos atuar também nesse sentido. Na proteção da criança e do adolescente, também atuações coletivas para proteger o direito das crianças e do adolescente, combate ao acesso ao álcool, diversas coisas, podemos atuar nisso. Os idosos, da mesma maneira como os adolescentes, atuações que estejam lesando o direito dos idosos coletivamente, podemos atuar, aquilo que esteja atentando contra a dignidade de determinado idoso, podemos atuar, atuamos na fiscalização das casas de acolhimento de repouso para idosos, lógico, mais uma vez, não podemos atuar naquilo que for direito disponível, não podemos chegar aqui para cobrar pensões ou, eventualmente, um instituto previdenciário. Isso tem que ser feito mediante advogado. O deficiente físico, a mesma coisa da atuação do idoso e da criança e do adolescente. Direito ao meio ambiente, também nesse viés coletivo da água do rio Mucuri, da poluição do ar, na defesa contra desmatamento, contra queimadas ilegais, para que sejam respeitadas as reservas legais, as áreas de preservação permanente nas propriedades rurais, rurais e urbanas da nossa cidade e comarca. Patrimônio público, também a mesma coisa. Somos agentes de fiscalização e combate à prática de ilegalidades na área do patrimônio público. Habitação e urbanismo, a mesma coisa. Temos o dever de fiscalizar e atuar para que não sejam realizadas construções ilegais, que as construções da cidade obedeçam as leis vigentes, sejam elas municipais, sejam elas federais. É importante que os reclamantes busquem um atendimento na promotoria ou façam a denúncia anônima através da internet. Todas essas áreas, havendo alguma denúncia, pode ser procurado o Ministério Público aqui pessoalmente. Se puder trazer por escrito essas reclamações, é melhor porque facilita o nosso trabalho, será mais rápido também para a pessoa a ser atendida. Se não puder vir aqui pessoalmente, na internet, no site do Ministério Público, na ouvidoria, pode ser feito isso pela internet. Lá não é preciso sequer se identificar, pode ter a opção de ser feita uma denúncia anônima, uma reclamação anônima vai chegar aqui para nós. O que nós pedimos é que sejam também feitas uma questão, precisa ser indicada, qual é a irregularidade concreta. Nós não temos estrutura e nem é o nosso papel fazer a controladoria, o controle geral e abstrato da administração pública, sem fatos marcantes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da área do patrimônio público. Por exemplo, eu falo, quero que investigue determinada licitação, pois acho que foi ilegal. Não é bem assim que funciona, precisa ser indicado. no que consiste a ilegalidade? Foi direcionamento para determinada empresa? Foi sobrepreço? Qual é a ilegalidade daquela licitação? Tem indícios a serem comprovados? Quais são os indícios que indicam isso? Há provas? Indicar e fazer essa denúncia da maneira mais precisa e específica possível. Em Nanuque, o atendimento no Ministério Público é realizado nas terças e quintas-feiras a partir de uma hora da tarde ou em caso de urgência, todos os dias. E aí E aí